A semana passada a Juliana lá do Boa Esperança, ela mandou pra gente um vazamento aqui que tinha na rua 23 e ontem ela mandou a notícia de que foi feito o reparo do vazamento, ela mandou foto pra gente, só que agora, Neto, tá faltando arrumar o asfalto. Então o vazamento foi arrumado, né, o CMA esteve no local, mas a gente pode ver que tá bem deteriorado esse asfalto, né, ela nos avisou ontem, né, que foi consertado o vazamento. Quem que é ela? É a Josefina do Boa Esperança. A Josefina, deixa eu explicar, ó, é, bom, arrumaram o CMA e foi outro lugar, arrumou, eles não fazem, eles não tampam imediatamente, eles demoram alguns dias, né, e isso é decorrente pra ver se não vai ter vazamento de novo, né, então eles trocam, fazem um reparo, eles demoram alguns dias, creio eu que é de 3 a 4 dias, eu não tenho certeza disso, mas que demora alguns dias, demora pra fazer a operação do tapa-buraco. Se isso não for resolvido, dentro desses 5 dias, eu peço por gentileza que você nos fale aqui pra gente, a operação tapa-buraco aí pra finalizar, mas eles deixam um pouco o tempo aberto pra ver se não vai vazar de novo, pra não gastar dinheiro, não é isso, Maria, pra não poder, vai quebrar o asfalto de novo, mais dinheiro jogado fora, porque vai ter que quebrar o asfalto, então eles esperam um pouquinho, deixam dessa maneira, ah, não resolveu, não tá vazando? Eles vêm com o asfalto por cima. Eu, no meu ver, tá certo, né, espera um pouquinho, né, foi resolvido, vazamento, mas espera um pouquinho, não vazou? Vai lá e tampa, porque senão vai gastar dinheiro, vai gastar, né, aí até aí tá tudo bem. Inclusive pela foto que ela mandou aqui, né, então a gente pode ver que essa rua aqui, olha, tem até um degrau, essa rua foi recapeada. Foi feita a operação tapa-buraco, então... Foi o recape inteiro dessa aí, viu, Maria? Foi o recape, é, olha. Foi o recape inteiro. Lá no Boa Esperança, essa aqui é a rua 23, em todo caso a gente vai estar mandando e-mail também. Sim, 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 vamos mandar e-mail pra informar que a moradora tá prestando atenção, tá acompanhando. Problema resolvido, então depois que a gente mostrou aqui, problema de vazamento resolvido, só espera agora tampar esse buraco aí, fazer com a massa asfáltica, tá bom?